Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Translaser. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o timer. Então muitas vezes a gente quer colocar algum arquivo no SCAD e quer dar um tempo para marcar. Então, por exemplo, eu quero que a cada cinco segundos ele faça uma marcação. Marque um objeto, depois de cinco segundos marca um outro objeto. Muitas indústrias também ou muitos lugares que trabalham com gravações em série precisam disso, dessa função para fazer isso aí. Então, se você também precisa ir para aprender um pouquinho mais sobre como que usa o timer vem comigo aqui para a gente aprender. Então, gente, como vocês conhecem aqui na lista de objetos aparece tudo que vai acontecer, todas as gravações vão aparecer aqui. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero primeiro gravar, deixa eu usar aqui um Arial. Vamos usar uma fonte, então, um Arialzinho mesmo. Eu quero gravar a palavra Translaser e depois eu quero gravar outra coisa. Quero gravar o nosso Instagram, Translaser, por exemplo. Então, arroba Translaser Oficial. Vamos centralizar. Está muito grande. Pronto. Então, essas duas gravações que eu quero fazer. Eu quero botar um timer aqui. Então, eu quero que ele grave o Translaser. Eu quero que ele espere alguns segundos e depois ele grave o nosso Instagram, Translaser Oficial. Para isso, gente, eu vou vir aqui nesse relógio aqui, que é o Drop Time, que eu vou desenhar um tempo. Quando eu venho o timer aqui, está vendo que ele entrou por último? Então, cuidado. Se ele entrou por último, ele vai ser a última coisa a ser feita. Ele sempre segue a gravação por essa ordem aqui. Se eu quero que o timer fique entre as duas gravações, eu tenho que pegar o timer e arrastar aqui para o meio. Pronto. Então, arrastei. Então, como que eu vou dar a ordem? Ele vai gravar o text, vai gravar o timer e vai gravar o text de novo. Certo? Se eu quiser que daqui para cá ele dê mais uma vez o tempo, eu preciso colocar mais um timer aqui. Então, eu venho no timer e coloco aqui embaixo. Porque senão, se eu não usar esse timer aqui, se eu deletar ele aqui, ele vai gravar este, vai esperar o tempo, vai gravar esse e logo em seguida ele já vai continuar gravando. Então, para mim gravar todos, ou eu seleciono os três, boto para gravar só o que está selecionado e boto para marcar. Ou, eu quero gravar continuamente, eu deixo o botão contínuo ligado. Então, estava ligado. Vamos de novo. Então, se eu quero gravar apenas uma vez eles três, eu seleciono eles três, dou o mark select, boto no light e depois, quando eu quero marcar, eu vou gravar no mark para fazer a marcação, tá? Então, ele vai fazer esse, vai esperar o tempo e depois vai fazer esse aqui. Se eu quero deixar em modo contínuo, quero que ele vá gravando sem parar e sempre que ele der um tempo entre uma gravação e outra, eu vou desenhar mais um cronômetro, mais um tempo aqui por último. Então, ele vai seguir. Vai fazer, vai esperar, vai fazer, vai esperar. E eu vou deixar em modo contínuo aqui. Se eu não quiser deixar o mark select, ele vai gravar tudo de uma vez só. Então, eu posso dar um light e quando eu der um f2, ele vai começar a marcar todos. Ele só vai parar de marcar quando eu estopar, porque ele está em modo contínuo aqui. Gente, uma coisa muito importante, que eu deixei agora para o final para explicar para vocês. O tempo, tá? Essa é a parte mais importante para mexer. O tempo aqui, ele está em milissegundos. O que seria milissegundos? É uma fração de tempo muito pequena. Então, se eu quero que ele espere um segundo entre uma gravação e outra, seriam mil milissegundos. E eu vou dar um apply. Ah, Pedro, mas eu não quero mil. Eu não quero um segundo, eu quero cinco segundos que esperem. Então, aqui, eu vou colocar cinco mil milissegundos e vou dar um apply. Aqui, se é o mesmo tempo, eu vou colocar o mesmo tempo. Cinco mil milissegundos e vou dar um apply. Então, a cada cinco mil milissegundos ou a cada cinco segundos, ele vai esperar para fazer outra marcação. Se aqui eu quero um tempo de cinco segundos e aqui eu quero um tempo de dez segundos, então aqui eu vou colocar dez mil milissegundos. Então, aqui ele vai esperar cinco segundos e aqui ele vai esperar dez segundos para fazer a marcação. Assim que funciona o timer, gente, lembrem sempre de colocar sempre entre os objetos que vocês querem gravar e no final também, se for em modo contínuo, senão ele vai parar por aqui ou se não estiver aqui e deixar em modo contínuo, ele vai gravar esse, não vai esperar tempo nenhum e já vai gravar o outro. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Fiquem ligados se vocês querem mais dicas aqui na Translaser.